Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa dica de hoje, eu vou dar uma dica sobre o trompete. É uma dica que até agora na internet eu não vi, referente à colocação correta dos pistões. Quando você faz a sua manutenção, você tirou o pistão, você tirou o pistão e como faz para saber se na hora de colocá-los eles estão realmente na posição correta que deveriam estar. Então só para efeito de titulização, essa parte aqui de baixo são os capelotes, são capelotes inferiores, depois eu faço uns testes, o que eu mais gosto é fazer uns testes nos equipamentos. A minha formação técnica, então eu tenho formação técnica em metalurgia e tenho a formação superior em física e matemática. Então um pouco de conhecimento sobre materiais, sobre por que o trompete é feito no latão. Então isso daqui eu posso gravar alguns vídeos para a gente explorar mais esse assunto, né, dos materiais. Então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Você já notou que aqui, aqui, vem marcado no seu trompete o 1, vem aqui que geralmente vem gravado, né, 1, 2 e 3. Então geralmente vem gravado, se não vier gravado, o 1 é o mais próximo do bocal, o 3 é o mais próximo, tá, da parte da corneta, né. Existem nomes, nomes técnicos, leite de pipe, uma série de nomes. Depois a gente, eu vou brincar nessa anatomia do trompete, tá, campana, né, para a gente falar um nome técnico mais bonito. Então vamos lá, você desmontou, fez a higienização, retirou os pistos, né, retirou os pistos e agora você precisa montar. Ainda nos pistos, se você quiser desmontar, ó, você consegue tirar. Se você girar completamente, vai sair. Esse daqui é o capelote superior, ele vai sair, tá, ele vai sair. Tem a mola, a mola de cobre, a guia de pisto, tá, a guia de pisto, que é o que prende, e aqui o próprio pisto, tá ok? Então, eu vou fechar e vamos verificar. Se você verificar no seu pisto, ele deve estar marcado nessa parte superior o número do pisto. Ele vem marcado, né, não sei se vai conseguir ver. Nesse meu caso, esse é o pisto número 1. Pois bem, então ele é o pisto número 1. Como eu vou colocá-lo? Então, colocando no pisto 1, o mais próximo aqui do bocal, o segredo é o seguinte, como você vai saber se você colocou certo ou não o pisto, né? Quando o pisto está acionado, o pisto está acionado, o pisto está acionado, ele tem que ter essa seguinte posição, ó. Você tem que ter essa seguinte posição em mente. Se você retirar, retirar, né, essa ponta, você vai conseguir ver o êmbolo. Você vai olhar por aqui e você vai ver o êmbolo. E esse êmbolo, ele tem que estar de tal modo que quando você assona o pisto 1, ele esteja associado, né? Por exemplo, os furos estejam batendo. Os furos estejam batendo. Se os furos não estiverem batendo, estiverem obstruídos, por exemplo, a hora que você assona o pisto e ele estiver assim, o sol não vai sair. Se sair, vai sair com dificuldade. Então, você tem que colocar, saber colocar, né, o pisto e tendo esse cuidado. Quando o pisto está acionado, acionado, né, o pisto acionado, ele tem, ó, é esse caso aqui. Ele consegue, você imagina ele de pé e ele acionado. Então, o furo tem que coincidir com esse furo aqui. Como você parte do princípio, tendo a numeração no pisto, número 1, número 1, você coloca essa numeração de pisto, número 1, voltada para você. Ou, em alguns casos, a guia de pisto, que é o plastiquinho, a guia de pisto, ela tem um detalhe, ela tem um lado maior e tem um lado menor, tá? Se você, se não tiver, geralmente vai estar escrito, o pisto, pisto 1. Então, a guia maior, a guia de pisto, número 1, voltado para frente, para você, junto com o número da marcação, número 1, no caso aqui. Coloco, giro, rosqueio, o capelote. Então, voltando, pisto 1, na identificação do pisto voltado para mim, e eu dou um pequeno giro, e vou escutar um cleque. E você pode ver que depois que eu dei esse giro, eu não consigo mais mexer. Agora eu olho para cá, para essa pompa, e aperto o trompete, e aperto. Eu não vou conseguir visualizar isso aqui, mas eu consigo visualizar que ele está de uma maneira correta, que os furos estão coincidindo para passagear. Que nada mais é que o trompete, a física dele, diz o seguinte, são tubos comunicantes, né? Depois eu posso gravar mais vídeos sobre isso. Então, o segredo é esse. E assim eu vou fazer o pisto 2, vou colocar o pisto 2 de frente para mim, só encaixar, rosquear o capelote, rosqueei o capelote, e dei uma pequena volta, ó, até eu escutar o clico. Quando eu escutei esse clico, eu não consigo mais movimentar, não tenho mais a movimentação. Eu tiro essa pompa, essa é que talvez seja mais fácil a gente visualizar. Tá vendo? Não está acionado, agora eu acionei. Você conseguiu verificar, ó lá, a parte metálica, e quando eu aciono aqui na pompa, a gente não enxerga, fica preto, né? Sinal que está no fundo correto, ó. Quando eu subir eu vejo o metal, quando eu desço, eu não vejo o metal. Então, é assim que se coloca o pisto, tá? É assim. Pisto 3, vou no mesmo sistema, eu olho aqui, pisto 3, o número com a face voltada pra mim, rosqueio, capelote superior, dou o pequeno de artesco tal clique, e aí, é o estante. Para verificar, eu retiro a pompa, né? Se você retira a sua pompa, e verifica. Dá uma olhadinha se está batendo, tá? Esse daqui, você vai ver preto. Você tem que ver o furo preto, você não pode ver o metal. O metal, significa que você colocou de uma maneira correta, tá? É assim que a gente coloca. Na internet, até o momento, só vejo o pessoal falar como lubrifica, como faz, mas essa dica de como colocar de uma maneira correta, o seu pisto, eu ainda não vi. Então, eu estou compartilhando com vocês, essa minha experiência, desde os meus 15 anos, eu comecei na fanfarra, né, da escola, e eu escolhi o trompete. E nesse, eu estou com 50, nesses 35 anos, então, o trompete é meu hobby. A minha profissão, eu sou professor de física e matemática, e eu sempre brinco, como hobby. E eu vou postar algumas dicas, se você gostou do vídeo, não gostou, tem alguma consideração a ser feita, deixa um comentário para mim, que eu vou tentar responder, tá? A gente interage pelo comentário. Então, é muito importante para a gente dar continuidade aos vídeos, né? Depois eu vou falar sobre esse trompete, vou falar sobre os materiais. A dúvida que você quer, as dicas que vocês querem, sobre trompete, eu vou procurar as dicas que eu sei, claro, que foram, através desse tempo, foram compartilhadas, foram aprendidas, né? Eu vou compartilhar, de uma maneira gratuita, com você, ok? Então, é isso aí. Espero que essa dica seja muito proveitosa para você, e por favor, deixe o seu comentário, e o seu joinha. Obrigado, eu sou o Ricardo, e até a nossa próxima dica.